E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Tamo junto, é nóis, tamo bora lá reagir às batalhas do Dudu ArragaSolo Heute 15 Grito 16 FrágaSolo ArragaSolo Se morando e queimando, meu carro acelerando O Jailu que não te serviu, tá me atropelando Repara que sua cor, que sua mina não prefere o chugadeiro Porque tem seu lifestyle, pobre É porque o Jailu que além de mentalidade Ele prefera dar tipos ou porque o suor que é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebeu, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal Você tem que ter certeza que eu fiz Você tem que ter de morte Pra levar das você é mais pena Só levada, tá de sal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O seu gama do se amarra É que ela fobe a ladeira ao da doze Pra comer batata frita na minha casa Eu não me lembro o que foi isso aqui Que você quer falar com esses papos, é você Porque o Jailu que é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina Pro ponto certo, mano Sabe como o dia eu tô chegando nessa pandemia Quando eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Aí tudo, sua batata tá assando Batalha brabo demais, mano Brabo demais, mano Muito brabo tudo, a maçã, o Jailu que também é maçã Ela não pôs de molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo Slime igual demais Eu tô te matando o Espírito Santo Mas já que você quer Eu trago o mano o que você quiser Pra você tá batalhando no Espírito Santo E você foi lá na Bahia Te dou até o acarajé Brabo demais, mano E tua maçã Eu tô te matando o tempo Puxa real depois eu compro a roleta e vou pro Goi Eu vou dar um grito Hoje não na moral Vim buscar o favorito Eu sei que você não faz cima E você desanima Ele fica debochando Mas você sabe que eu já devo cima Desculpa tudo pra você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos MC que sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vi falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que tempo é importante Mostrar que nem nada demais Cê me chama na parada, a chiquissa decorada, era pra ter ser passada, yeah, yeah. Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão. Siga a palavra dessa pina, mas agora a manuça não passou. Se querem ver, eu faço uma nova, ele vem já e tudo é, tudo só na dor. Ele tá falando que é pentagram, eu vi de vitória a mano de preto no céu, prendendo mais do que total. Ele teve a batalha com o Jay em casa do mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tipo, faça a boca meu mano, sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários tentes, tudo também, então pode pá. História, eu faço, é música e tá para com cá. Pode segurar, pode segurar, pode segurar o microfone. Não importa quanto faça mano, ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você fez meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é Jogo, esse é o Deus que a gente tem menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você não aguja nada, eu vim do Olimpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar. Ei, a todo mundo tem a minha fé que agora eu vou vir, eu sou pra lutar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Cê pelo Olimpo eu sou preto, enquanto cê usa o raio pra pôr na narina. Tio, cala a sua boca, vê cê não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz e matem Zeus. Esse Jackson é incrível, se existe cê praio. Sabe que de onde eu vim, Zeus é de tempo de raio. Brabo. Brabo demais, que é uma ação. Não é um saco perigo. Tô não define freestyle, não define nada. Mas com a melodia escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão. Eu sou do toque na rima, hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic, que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um Mano Brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima, pra buscar minha grana. Eu não sou um Mano Brau, mas também tô honrando a minha Dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso Mano que eu não sofri a mesma coisa, a Gama dos Cana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, Mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque Mano é uma entrevista. Acha que é mais bate, o menor preto ou um branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tem o meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, o que importa é o que eu tô bem. Ele tá ganhando uma paleta, o jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo que eu errei. Isso que é victimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o top é freestyle, isso é gastidade. Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra. Sabe por que Mano? Eu desbrigo, é importante a queda. Eu tô errando, então pode pá. Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra perder ou levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Quando eu tô na pista com a faca na mão, você vira um flash. Vê quem corre mais, cê trouxe a quebrada inteira. No meu corre, eu fui atrás até plantando pananeira. Vê quem corre mais, cê tá curtindo, eu te bato. É só quebrada na frente dos amigos. Tem quebrada, Mano, eu te convido. Cuidado, Mano, cê tem que aceitar o perigo. Mas agora que é batalha, Mano, eu te falo. Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro. Abaixa a janela e esmenta os barulhos. Sabe por agora, você tá falando. Não me enganou na minha quebrada nada. Por que cê não percebeu, cê tá apanhando. Percebeu que cê tá engasgando. Acho que o Dudu nervoso tá ficando. Ele falou que eu vou apelarromado. Meus caros dói, só que eu já tô acostumado. De um banco e uma pode pra mim, você é um fusão. Eu não vou apelar, eu pulo a catraca lá no fusão. Vou te picar, Mano, você tá fudido. Vou tomar sua banca e você não fala comigo. Eu não tenho banca, eu amo só. O que é que eu saiba, vem de mim. Mas a minha quebrada tá normal. Cê vai pular rolando, manda descer o sinal. Manda descer o sinal, mano tá normal. Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental. Ele não manda descer, ele não me leva a mão. Ele me conhece, eu sou o menor da riva, ele paga um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá. Ele me conhece como o cara que tava pular. Que anos atrás só tava no 031. Hoje é conhecido no braço como número 1. Brabo demais, mano. Brabo. Ele não me conhece, eu apareço pra matar. Ele não me conhece, eu já é pouco. Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. E eu nem tô lá. Uma resposta manda, como vou chegar. Essa história de topo é pra cusão. Eu só quero conforto e minha mãe nem de um carro. Eu só quero conforto e minha mãe nem de um carro. Você tá louco. Ela vai morrer se você que for um piloto. Quando eu tá ligado a descer a rima. Eu sei que você não tá lá. Tô vendo o seu corpo lá de cima. Ela sabe porque eu sou da favela. Eu não sei dirigir. Por isso o bravo piloto pra ela. Brabo demais. Brabo demais. Eu sou a correla. Mas sabe porque mano? Eu já vou ligeiro. Ela tá dirigindo. Seus mais eu sou passageiro. Com possessão. No frio eu sou espectro. Cê não me mapa. Tô no V-Fire. Cê é espectador. Então. Mano é um fato. Tudo passando de carreira. Ele não me matou. Porque tava de quatro. Carlinhos aqui no hospital. Mas sabe que. Eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído amigo. O cara que te deu poder. Com o cara que fez foco comigo. E aí. Bravo. Por isso que agora. Eu vou seguir. Com o Gama. O VK já avisou. Eu faço isso aqui render. Imagina então. Quando eu vou vender minha alma. Ei. Cê pode voltar. Mas sabe que. A vitória contra esse cara. É lastimável. Pois. É tipo um quadro de Basquiat. Me mata. Me revive. Eu tive minha alma. É neste mato. Bravo demais. É uma sofatade. Uma sofatade. E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. É. Eu sei que você não vai ter falha. Vai ter falha. Vai ter falha. Você tá fluindo. Isso é tudo lá. Agora é quente. Sabe que o seu rio seca. Ei. Sabe que eu sou navegante dos sete mares. É diferente. Quem enquanto você estava na zona do interior. Sabe que eu estava navegando no mapa da minha mente. Sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que Manu esse cara é um cabaco. Eu não queria mais. Eu não queria mais. Eu só posso. Agora você falou de caminhada. Quando você está correu há muito tempo. 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 Ei. Não me vale a força não. Esse não é maluco objetivo. Eu vivo pelo sol. Vivo pelo tolo. É por isso que eu estou ativo. Mas. Não sabe porquê. Eu sou a vida não vai ganhar ninguém. Porque você não se preocupe. Isso é melhor que medo. Sei que é melhor que alguém. Ei. Eu não tenho ninguém. Sei que é agora por isso eu te mato. Eu olho no meu olho em momento nenhum. Ou não vai lá fora eu te mato. Oê o vai lá fora eu te mato. Ohhhh. Bom. Bom. Ngã. Vem, eu te passo num prato, e quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio aquado É igual entre mim, desistir, tá bom? Porque eu te vi, é de vitória, é pior que convidão Vem, a gente não tem a propulsão, mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso, eu faço meu rito, eu não tenho ferro Mas meu pior tiro é esse, é o grito É o grito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E o que tem nome nas costas é o legado de um estado Bravo demais, né? Então, rapaziada, diz que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e meu solo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou!